Tem 35 anos, hormônio antimuleriano ótimo, 3.4. Posso esperar quanto tempo para tentar engravidar? Tenho bastante tempo ainda. Na verdade, funciona assim. Esperar, esperar, depois dos 35 anos, por mais que você tenha reserva ovariana boa, esperar depois dos 35 nunca é boa opção. Nunca. Doutor, mas eu fiz hormônio antimuleriano para saber o que eu tinha que fazer? Sim, porque se você tinha hormônio antimuleriano de 0,5, você tinha que correr para congelar teus óculos, sim ou sim. Porque se você queria esperar 3 anos, provavelmente teria sido muito tarde. 3, 4 anos. Em geral, continuam tendo ciclos e tudo durante 5 anos, por exemplo. Por mais que você tenha um 0,5 de hormônio antimuleriano. Mas quando você está com 35 anos, pela idade, por mais que a reserva ovariana seja boa, eu não aconselharia esperar. Bom, doutor, mas eu quero um ano esperar. Um ano, talvez ok. Mas sempre eu diria, olha, depois dos 37, por mais que seja fertilização in vitro, vocês já viram que por mais que tenha a reserva ovariana normal, engravida menos da metade das mulheres que vão fazer essa FIV com 37 anos. Então, será que aos 35, com uma boa reserva ovariana, vale a pena a gente esperar ou não fazer uma preservação da fertilidade? Eu acho que não é fácil te dizer para esperar. Se você tivesse 32 anos com essa reserva ovariana, eu diria, joia, 32, 33, chegou aos 34, está virando os 35, ok. Agora sim a gente toma conta do que nós vamos fazer. Mas 35 anos, bastante tempo para esperar? Não, a reserva ovariana diz que estamos super tranquilos. Reserva ovariana, mas a idade não. Com o hormônio antimuleriano 0,03, e ela refere que consegui engravidar naturalmente, apenas com acompanhamento de ultrassom seriada. Após ter feito uma tentativa de FIV sem sucesso, eu tive apenas um folículo. E aqui é importante para todas vocês. O que esperamos quando a gente tem o hormônio antimuleriano de 0,321 ou menor? 0,0. Quantos folículos esperam na FIV? Máximo 1, 2. Não posso esperar mais do que isso. Então, por mais que você faça uma fertilização in vitro, se tua reserva ovariana é mínima, menor a 0,2, você tem que pensar que você pode ter 1, talvez 2, quase exatamente o que você teria numa gravidez natural. Qual que foi a diferença? O que que essa paciente ou essa mulher teria acontecido se ela fazia a FIV um mês depois? Por que que ela não engravidou na primeira? Porque você não engravida todos os meses. A chance de gravidez não é 100% todos os meses. E se você tem poucos óvulos, e essa mulher engravidou no mês seguinte, se ela tivesse feito a FIV no mês seguinte, provavelmente engravidava. Porque a grande diferença foi que no mês seguinte, ela teve um óvulo de melhor qualidade do que aquele mês que ela fez a FIV. E é por isso que repetir as captações aumenta muito as chances de gravidez. E aqui ela diz, após conseguir engravidar naturalmente, apenas com acompanhamento de ultrassom, e eu quero compartilhar outra parte, que ela diz, segui seus conselhos, que eu poderia conseguir engravidar em casa, se não houvesse problemas secundários, e aqui um ponto importantíssimo, se não houvesse problemas secundários, meu FSH variava muito, e chegou a ser 22, o FSH super alto. Mas sim, tem hormônio antimelegano baixo, nunca deixo de tentar em casa. Ela tinha 0,03, não sei a idade dela, mas não foi paciente minha, ela é uma seguidora que comentou, e segue minhas redes sociais, que falo muito sobre isto, segue no YouTube, e então ela provavelmente viu, que eu sempre digo, que o hormônio antimelegano não me diz, se eu engravido ou não, se meu óvulo consegue uma gravidez ou não, ele me diz, se eu vou ter muitos, se eu vou ter normais, ou se eu vou ter pouquíssimos, ou um só, que nem ela, que tinha o hormônio antimelegano de 0,03. Então meninas, é muito importante que vocês entendam que, sim, não podemos ter problemas secundários, ou seja, tenho fator masculino e baixa reserva ovariana, não perdemos tempo. Tenho 39 anos e baixa reserva ovariana, não perdemos tempo. Tenho trompas alteradas e baixa reserva ovariana, não perdemos tempo. Está tudo normal, e eu quero ter dois filhos, estou com 32 anos, tenho hormônio antimelegano de 0,1. Será que eu engravido em casa? Sim, provavelmente você possa engravidar em casa, mas, você quer ter um único filho, porque com 0,1 de hormônio antimelegano, talvez depois da gravidez, você não tenha ciclos normais, você não tenha uma chance de gravidez tão boa, como se hoje você preserva a tua fertilidade, ou seja, faz uma preservação da fertilidade, para guardar embriões, e depois podemos tentar em casa. E se você não engravidou em casa, aí sim você usa aqueles embriões, que naquele momento, que você tinha uma boa quantidade, ou bom, ou pelo menos ciclos regulares, você conseguiu guardar. O tempo, a idade, é o mais precioso que nós temos. Não podemos perder tempo, e todas essas informações, são para que vocês, tenham três mensagens importantes. Primeiro, o tempo é o mais importante, quanto antes você engravidar, por mais que aquela menina que tem uma reserva ovariana fantástica, com 35 anos, ela pode esperar, não é o recomendado ela esperar. Segundo, baixa reserva ovariana, não conclui se eu vou conseguir engravidar ou não, ele conclui se eu terei muito médio, normal, ou baixa quantidade, se eu faço uma fertilização in vitro, e se a minha menopausa vai chegar antes, ou depois. Se eu tenho muito tempo ou não, para chegar na menopausa, não para necessariamente estar engravidando. E terceiro, por mais que vocês tenham, uma baixa reserva ovariana, se está tudo normal, existem chances de gravidez natural, sim, mas o ideal, é preservar a fertilidade, enquanto eu tenho. E depois sim, talvez, arriscar um pouco em casa, porque se não acontece facilmente, e não surgiram ninguém, arriscar com mais de 35 anos, sem estar em acompanhamento, com o médico especialista.